Eu e você sabíamos como isso termina. Já sabíamos desde que você escapou daquele abismo. Um ano e dois DLCs após o seu lançamento, Destiny apresenta o seu terceiro capítulo, o Rei dos Possuídos. Dessa vez, os Guardiões devem defender a galáxia de um mal supremo, Oryx, o Possuidor da Vontade e Pai de Crota. Aquele maluco que derrotamos na escuridão subterrânea. Pois é, acho que seu papai ficou bravo e resolveu cair na treta. Picuinhas familiares à parte, o novo DLC conta com muitas mudanças. Na verdade, alguns dias antes dele ser lançado, os jogadores puderam dar uma conferida na atualização 2.0 do game. Esse update serviu para balancear as armas e apresentar novos equipamentos e funcionalidades, mostrando que tudo o que conquistamos no ano 1 não passa de um monte de lixo espacial. Uma das principais mudanças que o DLC trouxe foi o sistema de jornadas. Além de continuarmos com aquele esquema de contratos, alguns personagens oferecem missões mais profundas que contam com um pouco mais da história do game. Falando nisso, com O Rei dos Possuídos, a Band corrigiu um problema que era considerado por muitos o ponto mais negativo de Destiny. O enredo confuso e arrastado. Logo no trailer de abertura, somos apresentados ao afetuoso papai Oryx, e já dá para perceber que algo está diferente na trama do game. O jogo conta com um roteiro bem mais chamativo do que os DLCs anteriores, e essa cutscene já é o suficiente para prender a atenção e dar aquela sede de vingança. A evolução no enredo é extremamente perceptível, visto que até mesmo os líderes da Vanguarda estão mais participativos e engraçadinhos. Eris, tira sua pedra de cima do meu mapa. A mudança na entonação da voz do fantasma também foi positiva, e agora parece bem mais natural. Zavala, os cabais estão evacuando com extremas perdas. Eles estão sendo aniquilados aqui. O único ponto negativo é que o seu guardião não fala uma palavra durante todo o DLC. Mas isso nem é tão ruim assim, já que a dublagem dele era bem ruizinha, né? Outra coisa que todos aguardavam ansiosamente eram as novas subclasses. Cada classe do game ganhou um novo poder. O Titã recebeu a benção do sol, e agora pode se tornar um demolidor solar. Equipado com um martelo sinistro, o Titã pode dar um aditor e tacar a marreta causando destruição por aí. O caçador, conhecido por ser uma classe assassina eficiente, recebeu um poder mais digno de um char de suporte. Os predadores noturnos são equipados com um arco e flecha de vácuo, que ao acertar um inimigo, cria uma prisão temporária que amarra todos os outros em volta. O Arcano resolveu ter umas aulinhas com os Siths de Star Wars, e aprendeu a soltar raios usando a força, ou melhor, as mãos. Os condutores da tempestade soltam rajadas de raios, que dão dano de arco nos inimigos, e ainda acerta os mais próximos criando uma corrente elétrica. Mas não pense que a Band simplesmente jogou as subclasses do nada. Cada uma delas tem uma história e um porquê. Tudo isso é mostrado em missões solo. Você achou que era simplesmente atualizar o jogo, e sair por aí atirando flechas de vácuo, martelos de fogo e soltando raios? Outra mudança que vale a pena comentar é o sistema de luz. Seus equipamentos não dispõem mais de um nível individual de luz. Agora, o que conta é o ataque e a defesa desses itens. Ah, e esqueça aquele limite de nível de luz. Isso é coisa do passado. Além disso, o nível de experiência máximo dos personagens foi aumentado para 40. Para acomodar os novos guardiões, a Band resolveu ser uma mãe, e após iniciar o game depois da instalação do DLC, seu personagem vai receber um item chamado Faísca de Luz. Ele faz com que qualquer personagem pule automaticamente para o nível 25 e ganhe alguns itens. Três dias depois do lançamento de O Rei dos Possuídos, a Band liberou a nova incursão, a Queda do Rei. A dificuldade é enorme. Para se ter uma ideia, o nível de luz recomendado é 290. Portanto, é melhor se juntar a uma galera para vencer esse desafio, ou então pode acontecer o que aconteceu com a gente. O que importa é que apesar do preço salgado, Destiny, O Rei dos Possuídos, é um DLC robusto, com um cara de expansão mesmo. Mas ainda assim, é normal sentir falta de coisas tão simples quanto um mapa, mesmo que isso não tire o brilho do pacote completo. Com The Taken King, a Band finalmente conseguiu corrigir as reclamações dos jogadores, que foram fiéis em seu primeiro ano, e equilibrou suas duas propostas entre MMO e FPS. Se você torcia o nariz para o jogo antes, por não acreditar que isso seria possível, e continua interessado pelo tiroteio frenético online, essa é a melhor hora para dar uma chance, pois sem dúvidas, essa nova versão corrige os pontos em que o original falhava. Dito isso, só nos resta uma mensagem final. Boa sorte, Guardiões. 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 Obrigado.